Um milhão de crianças sírias tiveram de fugir de suas casas por causa da guerra. É o número avançado pelo alto comissariado da ONU para os refugiados que classifica este balanço de vergonhoso e que ilustra com a seguinte comparação imagina-se, por exemplo, o país de Gales sem nenhuma criança. Sabendo-se que a esmagadora maioria delas não tem sequer 11 anos, António Guterres afirma que a Síria enfrenta o sério risco de perder toda uma geração. O alto comissário fez eco das dificuldades financeiras da Agência das Nações Unidas para fazer face a este contexto. Não temos condições para responder às necessidades de todos os refugiados nem para lhes garantir o respeito integral pela dignidade e esta é uma questão fulcral, salenta Guterres. As crianças representam metade do número total de refugiados, 140 mil deles encontram-se no campo de Zatari, na Jordânia. Queria voltar à Síria para viver em paz e regressar à escola, brincar com os amigos, comodantes. Gostava que o país fosse seguro para voltar a viver lá. As Nações Unidas declaram que esta é a mais grave crise humanitária desde o genocídio no Ruanda, em 1994.